Não vamos ficar nos lamentando, é o que o Cássio disse após a gente bater na trave na Libertadores da América. Cara, foi... Mano, quem assistiu esse vídeo, comenta aqui embaixo o sentimento que vocês tiveram. Quem não assistiu, pausa o vídeo agora, vai lá e assiste que você vai ver que foi simplesmente emocionante, mano. Que partida foi aquela? Mas deu ruim, né? E a gente tá aí na nona colocação do Brasileiro, agora com a obrigação de buscar a vaga pra próxima Libertadores da América. E que seja ela direta, ou quem sabe até sonhar com o título. Estamos a 5 do São Paulo, o único time que ainda não perdeu ao lado do Botafogo. Calendário do Brasileiro tem o Cruzeirão Cabuloso, tem o Internacional e também tem o Galo. E pra quem tá perguntando sobre o N11, infelizmente, cara, a gente vai dar uma pausa nessa série. E talvez algum dia ela volta, mas no momento não tá dando pra continuar, porque o YouTube não tá dando moral. A série do N11 simplesmente despencou lá de visualização e o algoritmo acaba derrubando os outros vídeos do canal. Então em breve, no futuro, a gente volta com uma nova, ou quem sabe a continuação dele. Fechou? O elenco do Timão tem alguns jogadores aí brilhando, como o caso do Yuri, mas tá certa pra baixo, né? Então vamos ter que... É, mano, o Júnior Moraes, eu vou dar mais uma chance. Vocês pediram que ele tava jogando bem a partida antes de fazer aquela lambança escorregando na hora do chute. E o Balbuena, seta pra baixo, vamos começar com o Bruno. Neoquímica, bora encarar o Cabuloso, voltando à série A do Brasileiro. Vamos lá, nossa meta novamente, 800 likes. Bateu, a gente já posta o próximo na sequência. Se você ama a série, pausa o vídeo agora, cara, e deixa o like, porque você não sabe o quanto isso é importante, o quanto o algoritmo do YouTube vai recomendar a mais essa série. E quanto mais pessoas assistindo, mais motivação, é claro, de postar um vídeo atrás do outro, meu irmão. Vamos lá, autoriza o árbitro. Bola rolando pra Corinthians e Cruzeiro. O Queiroz sai com o Renato, dele o Maicon. Vamos lá, Corinthians, tentando achar espaço nessa zaga do Cruzeiro que tá na retranca, né? O Cabuloso tá seta pra baixo, a gente coloca a seta pra cima agora pra tentar mais espaços. Roger Guedes não pega. Bola com o Vaguinho, Cruzeiro também não tem opção lá na frente, a gente aperta. E olha onde tava o Bruno Mendes pra roubar essa. Júnior Moraes, Renato, Renato não é o Roger Guedes. Júnior Moraes tava preparado pro chute, ele fez o que fez contra o time do Libertadores. Bola no alto, Roger Guedes ganhando, trabalhando ela com o Renato, limpou, meteu o calcanharro. Olha o Júnior, Júnior Moraes pro Mosquito, dentro da área, tentou carregar, foi empurrado, segue o lance, Mosquito apertou. Bola não sobra pro Júnior. De olho no Edu, é o principal jogador desse ataque cruzerense. Artileraço aí no ano passado. Renato Augusto já solta a bola no Roger Guedes, acompanha o jogado do Queiroz. Queiroz adianta mais no Júnior, prepara, olha, capricha nessa bola, desarmado vai brigar. Ele já perde e o Cruzeiro já devolve. É o Corinthians pressionando do início ao fim. Vamos de novo no Queiroz. Acha espaço, tem ali o Fábio Santos. E o Roger Guedes vai fazer a passagem, passou bem, chegou cruzando. Escanteio. Estamos pressionando, né, mano? Tá difícil de achar espaço na defesa do Cruzeiro, mas a gente segue metendo pressão. E quem sabe nessa bola pelo alto. Sobrou, hein? Com o Fábio Santos, molecada. Vamos na boa. Aí o Fagner bota a velocidade, linha de fundo, caprichou. Júnior Moraes! Perdeu o Júnior Moraes. Eu não vou culpar ele porque não tinha culpa nenhuma nessa, né, velho? Nessa ele não teve culpa. Bateu bem demais. É que o goleiro fez uma defesaça. Na moral mesmo, cara, a gente vai ter que ir pro segundo tempo tentar mais alguma coisa. Infelizmente o Renato com a seta pra baixo, ele não tá rendendo. Vai Juliano e a gente mantém o resto do time. A Juliana agora é na responsabilidade de armar esse time. Tentou emendar um bolão. Que bola no Júnior Moraes! Que golaço do Corinthians! Gol do Corinthians! Júnior Moraes! Júnior Moraes! A torcida perdoa, ela entende. Mas depois desse golaço, é o início de uma reconciliação. E que lançamento do Juliano! Ele pegou na boa, na braba. Olhou e já meteu bola nas costas da zaga. Que furou! O Júnior já dominou e chegou cavando! Um golaço na Neuquímica! O mais bonito da temporada até agora! Que jogada mágica! Tem o Cruzeiro tentando. Falta pro Timão já cobrada pelo Du. Aí Juliano distribuiu no Maicon. Tem opção aí do Fagner. Mais à frente tá o Mosquito. Gustavo Mosquito devolve. Já passa. E a tabela acontece nas costas do Wagner Leonardo. Bola pro Júnior Moraes antes dele. Rafael Cabral. E olha o Edu lançamentaço pro Vaguinho. Chegou o Fabio Santos! Tirou em cima da linha. Em cima do lance. Eu acho que o Fagner, o Cássio, aliás, não pegaria essa bola. Dá uma ligada. Chute veio. Ele não pegava nunca, mano. Não pegava nunca. Vai ter bola na área aí com o Felipe Machado. Segue 1x0 o Timão. Três horas pro Felipe bater o escanteio. Mandou agora na primeira. Travicácio! Rebote Cássio! De novo! Fagner no Maicon. Vamos esticar aí no Mosquito. Toca pro Juliano. Olha o segundo gol. Vai pintar mais um. Capricha Juliano! A bola era por cima lá no Júnior Moraes. Outra sobrando. Aí o Gil leu errado a jogada. O Edu tentou botar na frente. Gil volta pra recuperar. E vamos sair de novo no meio. Juliano. Quem passa? Toma a lê bola. Toma a lê bola não, Juliano. E o Rafael Silva dispara, hein? Olha onde tá o Gil ali pra dar combate. Vai, mano. Vai, time. Volta, elenco. Não deixa o Edu limpar a jogada. Preparou, mandou, guardou. Pelo amor de Deus, cara. Não acredito. Tinha vários jogadores ali. Eles deixaram o Edu pensar, girar e bater pra empatar o jogo. Vamos colocar aí o Matheus Vital de meia atacante. A gente só fica aí com o Maicon mais recuado. E também fizemos a alteração ali na frente. Pela direita, o Adson no lugar do Mosquito. Bora ver se a gente vai ter uma possibilidade de pegar essa, né? São quatro de acréscimo. Aí o Romulo chegou. Juliano no combate. Pega ela pro timão. Fagner vira bem lá no Fábio Santos. A gente saiu muito bem. Que categoria. Mas aí o Fábio Santos já perdeu. Recuperou de novo. Vamos lançar antes que acaba. Bola pro Júnior Moraes. Fim de papo. Outra vez, cara. A gente vencendo. Toma um gol de bobeira. E é o sétimo empate no Campeonato Brasileiro. E já tem bola rolando agora contra o Internacional. Yuri Alberto, o Yuri Alberto, o elenco inteiro de titular. É hora da gente criar vergonha na cara. E vamos aí no Beira Rio buscar mais uma vitória. Aí o Anderson. Bola pro Mikael. Soltou a bomba. Começou como? 1 a 0 pro Internacional Mikael. Camisa 22. Wagner. Aí manda de primeira lá no Gustavo Mosquito. O Mosquito domina. Procura o Maicon. Recebe. Maicon. Cavou ela no Mosquito. Adiantou. Botou turbo. Agora quem sabe. Vamos Corinthians. Bola no Yuri. Não chega. Mosquito vai pegar a sobra. Volta o jogo. Aí o Fagner. Vamos inverter lá no Du. No Queiroz de Prima. Chama o Renato. A tabela é maneira. O chute na defesa. Mas chegamos pelo menos. Vamos tirar o Fábio Santos. Seta pra baixo. O Babuena tá de novo. E foi nele ali. Talvez a falha, né? A gente insistiu em colocar o cara. Mas eu vou botar o Raul Gustavo pra esse jogo. Temos ali o Cantigio. Seta pra cima. Vamos deixar o Maicon descansando. Fausto Vera no lugar do Duque Heróis. Quatro alterações. Pode ser uma boa bola. Vamos colocar ela fechadinha pra alguém antecipar, mano. Vem no talento do Cantigio. Fechadinha. Defendeu. Chute do Mosquito. Aí sim, mano. Chegamos de novo. O Corinthians começa a segunda etapa muito melhor do que o primeiro tempo inteiro. Renato Augusto soltou o passe pro Piton. Recebe de volta. Prepara o Canudo. Vai sobrando nem pro Piton nem pro Guedes. Tá com a defesa do Colorado que já no desespero manda lá no Gil. Gil inverte o jogo. Aí com o Fagner. Bola veio atrás. A gente já busca. Cantigio. Renato Augusto. Bola passando no Camisa 8. Tabela de novo. Toca de prima. Aí sim. Vai Yuri. Vai Yuri. Cara, mano. É tua, Gil. Chega no pé de ferro. Ganha pro Timão. Aí Roger Guedes. Toca no Yuri. Yuri devolve. Guedes e Yuri de novo. Bate em cima. Vamos pressionar Renato Augusto. O Inter não consegue jogar só da Corinthians no segundo tempo inteiro. Bola pro Fagner. O Gil toca. O Fagner ganha. E foi... Tomou um golpe de Jiu-Gipso ali. Cantigio. Tocou pro Fagner. Quem sabe agora o Timão se mandando literalmente totalmente pro ataque. Bola no Renato Augusto. Limpa. Toca no Cantigio. Achou bola pro Gil. Olha o Gil. Olha o Gil. Tocou Renato. Bolão pro Yuri Alberto. Tem lei do ex? Não tem. Não tem lei do ex. Yuri Alberto tava impedido. Bandeirinha. Tirou a lei do ex. E vamos ver se foi realmente. Ah, mano. Tava um pezinho à frente, cara. Um pé. O Gustavo tenta no alto. Bola com o David. Fausto Vera. Ainda tem Timão. Ainda tem Gil. Olha onde tá o Gil. Aí bola adiantada no Yuri. Já viu o Mosquito. Posição legal dele. Rolou pro Yuri Alberto. Agora não. Agora não. Tem lei do ex, meu irmão. Gol do Corinthians. Gol de Yuri Alberto. Ex-jogador do Colorado. Ele marcou duas pra valer uma. E que categoria, velho. Não é força. É jeito. Tem que bater ela no canto. Que o goleiro não pega o campo, mano. O gol é gigante, meu irmão. E temos jogo ainda. Temos Corinthians. Bola enfiada no Mosquito. E apareceu o Yuri. O Mosquito chegou. Olhou. Caprichou. Yuri Alberto. Gol do Colorado. Corinthians e Yuri Alberto. Gol do Corinthians. E Yuri Alberto. Lei 2 em 12 dupla. Com virada nos acréscimos. Quer mais emoção que isso? Só aquele jogo da Libertadores do último episódio, mano. A gente vai. A gente perde. Tropeça. Empata, aliás, em casa. Mas vai fora e consegue uma virada espetacular. Deixaram o Yuri sozinho. 2 a 1 para o Corinthians, mano. Que segundo tempo de recuperação. De ânimo a gente teve. Mas ainda tem jogo. Tu tá ligado, né? É hora de recuar um pouco bem. A seta ali. O Inter vai total na frente. Ou quase total. David. Perdeu. Renato. Tomou. E vai ter mais um. Ah, foi falta. Não precisa. Fim de papo, mano. Que virada. Yuri Alberto decisivo demais, mano. Tem que tomar água, velho. Tem que tomar água depois desse jogo, velho. Garganta fica seca. Pulamos. Estamos aí em oitavas. 16 pontos. Único time invicto agora. O Botafogo já perdeu a primeira. E a gente tá a 5 do líder Palmeiras. Estamos a duas posições, né? Pra chegar no G6 ali. A vaga que dá acesso à próxima Libertadores. Dá uma ligada que temos o Galão da Massa agora. Depois mais dois jogos contra Palmeiras, Corinthians e o terceiro contra o Grêmio. Depois a janela vai abrir. E a gente tem três reforços até agora. Que são o goleiro Bento, os atacantes Romero e Michael. Grandes contratações, eu diria, pro time ficar cada vez mais forte. Nelquímica Arena. Dessa vez não é pra tropeçar, velho. Dessa vez é pra conseguir a segunda vitória seguida. E entrar de vez na briga pela Libertadores e pelo título. Sim, senhor. Vamos lá, Corinthians. Os reforços daqui a pouco chegam. Aí já tem o Michael. Trabalhou, caiu. Atropelado, Michael. Segue, levanta, toca. De novo atropela. Pode escolher uma das duas faltas. Yuri, Roger Guedes. Yuri de novo. Ele é mestre nessa bola de primeira. Zarate. Adiantou ela. Vargas. Boa, Cássio. Renato Augusto vai cruzar ou vai sair curta. Vamos bater ela no Yuri, manos. Vai, Yuri Alberto. Tocou no Fábio Santos. Vai. Pega de primeira. Yuri Alberto domina, não deixa ela sair. Olha opções. É o Duque Herói chegando. Rolou. Renato Augusto. Adiantou demais. Fábio pega. Michael. Vai. Devolve. Roger Guedes. Fábio Santos de novo. Corinthians botando o galo na roda. Posse de bola tá a mil pra gente. Renato de três dedos no Fagner. Limpe toca. No Mosquito. Vai pro cruzamento. Fagner pede mais. Tem mais atrás do Renato. Outra bola de tabela. Fagner. Michael. Chumbo grosso. Tamo botando os caras na roda, mano. A gente tá no tititaca funcionando a mil nesse jogo. O Mosquito pede o lateral. Não tem impedimento. Ele já manda fechadinho. Roger Guedes brigou. Sobrou com o galo. E é o Keno, mano. Respira o Atlético Mineiro finalmente. Pegamos outro, hein. Renato Augusto. Aí o Yuri. Esperou pedir o Michael. Aproxima o Michael. Bola batida sobrando. Igor Rabelo pega. Deram uma falta do Gil em cima do Hulk. E ele mesmo vai bater. Vamos no manual com o Cássio. Defendemos. No manual. Aí o Dodô. Cruzamento. O Fabio Santos tira. A sobra até com o Christian Pavão pro Galo. Ele emenda. Cássio sem dar rebote. A gente tá jogando mal o segundo tempo. Tá na hora de começar a tomar conta do jogo como foi no primeiro. Aí o Renato. Só na bola. Encaixa esse contra-ateca que o Mosquito já tá disparando. O Yuri já viu e esperou o momento certo. Distribuiu na moral. Gustavo Mosquito linha de fundo pro Yuri. Júri Alberto. Gol do Corinthians. E Júri Alberto. Iniciou a jogada. Meteu um bolão. O Gustavo Mosquito usou o que ele tem de melhor que a velocidade. Deu assistência aí. Júri Alberto como sempre. Não é G. Não é força. É jeito. É qualidade. É categoria. Pra ele fazer o terceiro gol no episódio de hoje. Na verdade eram 4-1. Foi reanulado. Aí o Renato. Vamos distribuir ela com o Fagner. Já pede lá na frente. Soltou a bola errada o Fagner. Aí não pode sair que senão vai dar ruim. Zarate o bate. Esse canteio pro Atlético Mineiro. O goleiro não foi pra área. Mas aí eles batem curto. É falta no Mosquito, né? Ele deu vantagem. Deu falta no Hulk, mano. Sobra ainda com o Otávio. Pode bater. Sobrou ainda Mosquito. Aí ele deu outra falta pro Atlético Mineiro, mano. É muito ladrão esse juiz. Os jogadores se desentendem, né? O Duqueiroz ali e o Otávio que sofreu a falta. Olha só a jogada. Vê se foi. Foi nada, mano. Nem tocou nele, velho. Nem tocou nele. Impressionante isso. A gente vai ter que ir no manual com o Cássio de novo. Mas essa bola se passar ali já era. Preparou. Bateu. Explode na barreira. Fagner afasta. Vai acabar. O juiz não termina. Aí vem o Michael. Outra falta. Outra falta. Ele deu pro Atlético. E eles batem rápido. Do Queiroz. Opa. Vai dar pé. Ele deu pênalti. Juiz ladrão. Da p... Juiz ladrão. Juiz sem vergonha. Juiz covarde, cara. Juiz com cinco minutos e meio de acréscimo. Ele só deu três. O Fagner mandou lá pra frente. Já com o tempo de acréscimo estourado. Aí ele deu pênalti. Ele deu uma sequência absurda de faltas. E agora vai e me mete esse pênalti. O Cássio tem que pegar, mano. É Hulk versus Cássio. É Cássio versus Hulk. Vai, Cássio. Que roubado, mano. Que roubado. Pênalti pro Galo. Tá parecendo o que aconteceu em 2021 na vida real. Galo tinha pênalti em todos os jogos. Mano, inacreditável isso. A gente não merecia tomar esse gol, véi. A gente não merecia. Também nem foi pênalti. O Fagner nem tocou. Essa é uma primeira rodada, véi. Que sacanagem, ó. Eram pra ser 19. A gente tinha pulado aí pro G6. Empatado com o Botafogo e o Atlético Paranaense. E ficaríamos a 3 do Palmeiras, né, véi? Isso é... Pô, é muito... Mano, é muita raiva que dá num lance desse. Uma sequência assombrosa de falta. Fagner tirando a bola já com o tempo estourado lá no meio. Juizão dando sequência. E a gente tem oferta pra sair do Corinthians. Oferta pra treinar o Internacional e também o Deportes Lacerena. E é claro que a gente vai seguindo o Corinthians, né? Tamo junto sempre. Próximo episódio. Vamos ver se a máquina não rouba tanto. Porque tem o Derby contra o Palmeiras. E o jogaço das maiores torcidas do Brasil. Corinthians e Flamengo. Tem também o Grêmio, que é sempre difícil na arena. Tamo junto!